Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Qual o melhor horário para você consumir o Lave-Tan Testor? Confere esse vídeo. Lave-Tan Testor, você está querendo utilizar e está naquela dúvida, qual o melhor horário para eu consumir o meu Lave-Tan Testor e receber todos os benefícios que ele vai me oferecer? Energia, aumento de testosterona natural, é simples e fácil. Você vai utilizar apenas um comprimido e você vai usar antes de dormir. Está se preparando para dormir meia hora antes, você vai consumir o seu Lave-Tan Testor e você vai ter aquela noite de sono perfeita, vai estar contribuindo você consumindo ele antes de dormir para que ele faça efeito para auxiliar na aceleração da sua saúde muscular. Então é recomendado você utilizar o Lave-Tan antes de dormir um comprimido apenas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu comentário se você tem algum tipo de dúvida sobre o uso do Lave-Tan Testor que eu vou te responder o mais rápido possível. Vou tomar agora aqui o meu comprimido do Lave-Tan Testor e já vou cair naquela noitinha de sono especial. Seja membro do canal, apoie o canal, me ajude para que eu possa trazer mais conteúdos como esse para você. Um comprimido e vários benefícios para o seu corpo. Lave-Tan Testor Lave-Tan Testor